Hello, pessoal! Hoje eu quero mostrar pra vocês opções de presente para o dia das crianças, principalmente vou trazer aqui opções que estão na promoção até dia 12. Então vem comigo conferir. Um dos livrinhos que eu mais gosto, assim, pra criançada, são esses desenhos de passo a passo. Tem esse aqui de aviões e esse aqui como se fosse de princesas. E olhando assim, já dá pra ver que tem lápis junto. Então já vem um kitzinho de lápis de cor. E o legal é que esses desenhozinhos aqui são borrachas. Então olha que kitzinho legal. Vem um livrinho aqui pra aprender a desenhar, a pintar. A criança já utiliza aqui os lápis de cor e já vem um lápis ficado aqui com uma borrachinha diferente. E segue a mesma ideia aqui o das princesas. Então vem aqui o livrinho e aqui na parte de trás tem os lápis com as borrachas coloridas e bem diferentonas. Tem também esse kitzão. Olha que enorme que é a embalagem. Com lápis de cor, livre de colorir e atividades. E ainda vem um apontadorzinho. São de vários personagens que tem disponível e as borrachas são diferentes. Variam de acordo com a temática do livrinho. Olha aqui na parte de trás. Vem todos esses lápis e as borrachinhas na parte superior. Tem patrulha canina, animais aqui da floresta, também tem gabar e outros personagens. Olha aqui as borrachinhas. Que fofas que são. E claro, todas elas com lápis de cor junto. Esse é aquele item de papelaria super diferentão. Por que ele é diferentão? Porque é um livrinho conhecido por Ata Book. Você olha aqui, nem dá pra ver os desenhos. Porque é como se fosse uma película protetora. A ideia é você pegar essa bisnaguinha, encher ela de água. E conforme você vai passando, vai aparecendo aqui os desenhos, as ilustrações do livrinho de literatura. E depois que seca, o desenho volta a ficar branco. Então dá pra pintar várias vezes. E além dos dinossauros, tem Hot Wheels, as princesas. E também tem aqui da Patrulha Canina. E aí E aí E aí